No tag de volta e galera, dessa vez mais um vídeo de notícia e é sobre o Neymar, mano. Neymar aí decidiu falar sobre sua situação aí no PSG. E antes de começar o vídeo também quero lembrar, galera, que eu tô assistindo demais jogos de futebol que estão rolando agora de todos os campeonatos do mundo num aplicativo que eu consigo ver direto na minha TV e vocês também conseguem ver no computador ou então no seu smartphone. Vou deixar o contato de quem consegue fornecer esse serviço aqui no primeiro link na descrição. Vocês vão clicar ali e vão direto pro WhatsApp pra vocês tirarem todas as suas informações, beleza? Mano, então vamos para o vídeo falando aí sobre o futuro de Neymar. Neymar então foi capa aí nessa segunda-feira, dia 8, no jornal espanhol Mundo Desportivo. Ele estampou uma nova declaração de Neymar dizendo que quer retornar ao Barcelona de qualquer jeito. Segundo a publicação, o atacante brasileiro confessou para os seus companheiros mais próximos do PSG que deseja deixar a França e retornar para a Espanha. A informação conflita com o que Ander Herrera, meio campista espanhol do PSG, disse em maio sobre a satisfação do Neymar com o projeto em Paris. Também em maio, o brasileiro recusou renovar aí o seu contrato. Apesar da insistência do brasileiro em deixar claro que quer sair, sim ou sim, o Barcelona não está em posição de fazer grandes investimentos na próxima janela de transferência. Se assinar com o Lautaro Martínez, o retorno de Neymar fica inviabilizado. Com apenas uma bala engatilhada, o Barcelona terá que decidir entre o desejo do brasileiro e a necessidade por um novo centroavante. Então galera, o que vocês acham? Será que esse desejo do Neymar vai se realizar nesse ano? Será que ele vai estar indo de fato para o Barcelona? Será que a tão sonhada volta do Neymar para o Barcelona vai acontecer? Comentem aí embaixo o que vocês acham. Na minha opinião, acredito que vai acontecer sim. Principalmente se... Depois da Champions League, né? Se o PSG acabar não ganhando mais uma vez. Não sei. Acredito que será o último ano do Neymar no Barcelona. E acho que ele vai estar indo aí para a próxima temporada 2020-2021. Comentem aí embaixo, deixa o like no vídeo e se inscreve que eu vou estar trazendo mais notícias aí do mundão da bola. Forte abraço, falou e até o próximo vídeo. Fui!